Eita que o vaqueiro quando é bom não apeia do cavalo A cachaça quando é boa a gente toma é no gargalo A mulher quando é gostosa, bonita e toda cheirosa Deixa o vaqueiro apaixonar Alô vaqueirama do meu Brasil Essa é pra tocar em todas as vaquejadas Olha o porroso esquema do vaqueiro aí ó Vai descendo, vai trabalhando, bora descendo, gato, se bora meu vaqueiro Tchou papai Há muito tempo eu sonhava te reencontrar Mas o destino foi cruel em nos separar De junto não acreditava em viver novamente Cara, cara, hoje você e eu Novamente o amor se rendeu A gente foi picante, picante, picante De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já andam falando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já andam falando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Esquema, 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 esquema do vaqueiro No piseirão da vaqueiro Há muito tempo eu sonhava te reencontrar Mas o destino foi cruel em nos separar De junto não acreditava em viver novamente Cara, cara, hoje você e eu Novamente o amor se rendeu A gente foi picante, picante, picante De repente o pavio acendeu A bomba estourou Já andam falando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor A bomba estourou Já andam falando que a gente ficou Você é casada e eu também sou Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor Mas entre nós dois o safado é o amor De rancatupi, manda apoio, vaqueiro Eu quero ver a poeira subir, meu cavalo correr E rancatupi, manda apoio, vaqueiro Eu quero ver a poeira subir, meu cavalo correr Alô, vaqueirama do meu Brasil Essa é pra tocar em todas as vaquejadas Olha o porroso esquema do vaqueiro aí, ó Esquema, esquema, esquema do vaqueiro No piseirão da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita na arquibancada E no som da caminhonete, o piseirão da vaquejada Chegou o fim de semana, começa o desmantelho É vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita na arquibancada E no som da caminhonete, o piseirão da vaquejada Eu quero ver a poeira subir, meu cavalo correr Chega o fim de semana, começa o desmantelho, é vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada e no som da caminhonete, o piseirão da vaquejada Chega o fim de semana, começa o desmantelho, é vaqueiro, cavalo e gado, gado, cavalo e vaqueiro Muita mulher bonita, na arquibancada e no som da caminhonete, o piseirão da vaquejada E rancatupi, manda boi, vaqueiro, que eu quero ver a poeira subir, meu cavalo correr Rancatupi, manda boi, vaqueiro, que eu quero ver a poeira subir, meu cavalo correr Música Esquema, esquema, esquema do vaqueiro Esquema, esquema do vaqueiro, botando pressão, vamos lá assim, ó Enchendo e verdendo, se derramar estraga, vamos lá meu vaqueiro Esquema, esquema, esquema do vaqueiro Vaqueiro, no piseirão da vaquejada E no privado, no meu WhatsApp, ela chamou Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada, ela dançava agarradinha até o chão Depois ela chegou no meu ouvido, disse vaqueiro hoje eu vou botar pressão Mas quando a festa terminou, uma enxaqueca ela inventou Vaga, 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 tomou do meu uísque e queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis beber meu Harry Bumbo Vaga, 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 depois do meu uísque e queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis beber meu Harry Bumbo E no privado, no meu WhatsApp, ela chamou Pra sair pra farra e depois fazer amor Aí a gente chegou na balada, ela dançava agarradinha até o chão Depois ela chegou no meu ouvido, disse vaqueiro hoje eu vou botar pressão Mas quando a festa terminou, uma enxaqueca ela inventou Vaga, vaga, tomou do meu whisky e queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis perder meu reggae, bumbum ou de pá Vaga, vaga, depois do meu whisky ela queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis perder meu reggae, bumbum ou de pá Vaga, vaga, tomou do meu whisky e queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis beber meu Harry Bungor e pá Vaga, vaga, depois do meu isso que ela queria era vazar Vaga, vaga, ela só quis beber meu Harry Bungor e pá É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doida ou é doente Alô vaqueirama do meu Brasil, essa é pra tocar em todas as vaquejadas Olha o porrosão esquema do vaqueiraria Esquema, esquema, esquema do vaqueiro No piseirão da vaquejada Braço apertada, bota longa, a camiseta radate Meu chapéu é americano, meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Meus galhados que gostam de uma folia, maquejada e porró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é cowboy, a pegada é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doido ou é doente Braço apertada, bota longa, a camiseta radate Meu chapéu é americano, meu cavalo é manga Larga, caminhonete rebaixada, o som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Que gostam de uma folia, maquejada e porró Até amanhecer o dia, gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado, se você se apaixonar Vou gritar de obrigado É que nós é cowboy, a pegada é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doido ou é doente É que nós é cowboy, a pegada é envolvente O beijo é mais gostoso, o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gostar, ela é doido ou é doente Esquema, esquema, esquema do vaqueiro Não dizem eu que tava aqui já Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Ivers Sesse queimando o vaqueiro, velho Aceita aqui da Ivers Me dê, papai Pensou que eu ia chorar, te pedir pra voltar Pensou que eu ia sofrer, que eu ia te ligar Já tô em outra Você diz que eu não presto só porque me viu com outra Você diz que me odeia, mas por mim você é louca Todo mundo já sabe que você está sofrendo Anda falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Ivers Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Ivers Peçou que eu ia chorar, te pedir pra voltar Pensou que eu ia sofrer, que eu ia te ligar Já tô em outra Você diz que eu não presto só porque me viu com outra Você diz que me odeia, mas por mim você é louca Todo mundo já sabe que você está sofrendo Anda falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Imenos Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Imenos Foi você quem quis assim E agora tá aí sofrendo Anda falando mal de mim Aceita aqui da Imenos Foi você quem quis assim, e agora tá aí sofrendo, anda falando mal de mim Cheguei na balada botando pressão, cordão de ouro, uísque na mão Levantei a tampa do meu paredão, elas ficam loucas com o som do patrão Cheguei na balada botando pressão, cordão de ouro, uísque na mão Chapéu aba larga gastando dinheiro, elas ficam loucas com o som do baqueiro Sarra e quica com a bunda no chão, sarra e quica com o bumbum no chão Sarra e quica com o bumbum no chão, sarrande quicando com o som do patrão Sarra e quica com o bumbum no chão, sarra e quica com o bumbum no chão Sarra e quica com o bumbum no chão, sarrande quicando com o som do patrão Cheguei na balada botando pressão, cordão de ouro, uísque na mão Levantei a tampa do meu paredão, elas ficam loucas com o som do patrão Cheguei na balada botando pressão, cordão de ouro, uísque na mão Chapéu aba larga gastando dinheiro, elas ficam loucas com o som do baqueiro Sarra e quica com a bunda no chão, sarra e quica com o bumbum no chão Sarra e quica com o som do patrão Vem dançar o reggaetor no esquema do raqueiro Vem assim ó, bem gostosinho E mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro Pega na massa, é a nova sensação Demorou essa galera aqui com o meu piseirão Vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-mala e pode regaçar o som Pega na massa, é a nova sensação Demorou essa galera aqui com o meu piseirão Vem com nós, se tá achando bom Abre o porta-mala e pode regaçar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês, testando a coordenação E chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês, testando a coordenação E mexe, mexe, vai que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro E mexe, mexe, vai que tá gostoso Rega da massa é a nova sensação Demorou essa galera que curta o meu piseirão E vem com nós, se tá achando bom Abra o porta-mala e pode regaçar o som Rega da massa é a nova sensação Demorou essa galera que curta o meu piseirão E vem com nós, se tá achando bom Abra o porta-mala e pode regaçar o som Chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação E chama a galera aí pro meio do salão Eu quero ver todos vocês testando a coordenação E mexe, mexe, vai aí que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro E mexe, mexe, vai aí que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro E mexe, mexe, vai aí que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro E mexe, mexe, vai aí que tá gostoso Pra frente, pra trás, pra um lado e pro outro Então me liga mais tarde Que hoje tem viseiro Hoje a balada é com esquema do raqueiro Olha, me liga mais tarde Que hoje tem viseiro Hoje a balada é com esquema do raqueiro Tem paredão ligado Tem banho de piscina Whisky pros homens Tequila pras meninas Só com revias top Só capa de revista Nossa é estourado Nossa bem na pita Olha, tem paredão ligado Tem banho de piscina Whisky pros homens Tequila pras meninas Só com revias top Só capa de revista Nossa é estourado Nossa bem na pita Então me liga mais tarde Que hoje tem viseiro Hoje a balada é com esquema do raqueiro Olha, me liga mais tarde Que hoje tem viseiro Hoje a balada é com esquema do raqueiro Então me liga mais tarde Que hoje tem viseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Olha, me liga mais tarde, que hoje tem piseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Tem paridão ligado, tem banho de piscina O uísque pros homens, tequila pras meninas Só correrias top, só capa de revista Nossa, é estourado, nossa bem na pita Olha, tem paridão ligado, tem banho de piscina O uísque pros homens, tequila pras meninas Só correrias top, só capa de revista Nossa, é estourado, nossa bem na pita Então me liga mais tarde, que hoje tem piseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Olha, me liga mais tarde, que hoje tem piseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Então me liga mais tarde, que hoje tem piseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Olha, me liga mais tarde, que hoje tem piseiro Hoje a balada é com o esquema do raqueiro Agarradinho, 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 agarradinho Eu e ela no forró, nós dois dançando assim Agarradinho, agarradinho, agarradinho Eu grudadinho nela e ela gruda de mim Eu e ela forró, sabe? Vai, vai, vai Essa é pra dançar agarradinho Sou forrozeiro, sou forrozeiro sim Gosto mesmo de forró, de dançar agarradinho Quando eu chego, boto logo pra quebrar Pego logo a novinha e começo a dançar E a festa tá bombando, a mulher a dançar no clima Descendo até embaixo, jogando uísque pra cima E a festa tá bombando Vem pro desmantelo, vem dançar agarradinho Com o esquema do raqueiro Agarradinho, 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 agarradinho Eu e ela no forró, nós dois dançando assim Agarradinho, agarradinho, agarradinho Eu grudadinho nela e ela gruda de mim Agarradinho, agarradinho, agarradinho Eu e ela no forró, nós dois dançando assim Agarradinho, agarradinho, agarradinho Eu grudadinho nela e ela gruda de mim Sou porrozeiro, sou porrozeiro sim Gosto mesmo de porró, de dançar agarradinho Quando eu chego, boto logo pra quebrar Pego logo a novinha e começo a dançar A festa tá bombando, a mulherada tá no clima Descendo até embaixo, jogando o viz de pra cima E a festa tá bombando, vem pro desmantelo Vem dançar agarradinho com o esquema do haqueiro Agarradinho, 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 agarradinho Eu e ela no forró, nós dois andamos assim Agarradinho, 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 agarradinho Eu grudadinho nela e ela grudadinho em mim Agarradinho, 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 agarradinho Eu e ela no forró, nós dois andamos assim Agarradinho, 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 agarradinho Eu grudadinho nela e ela grudadinho em mim Nós é da roça, nós é da roça mesmo Nós não fala bonito, mas nós tem dinheiro Nós é da roça, nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Bonito, nós não sem, mas dinheiro, nós tem novinha Chama papai Nós tem carro importado Nós tem paredão Fazenda cheia de gado Cavalo de um milhão Nós tem carro importado Nós tem paredão Fazenda cheia de gado Cavalo de um milhão Se liga aí doidinho Que tu não sabe de nada Nós gostamos de mulher De forró e vaquejada Olha, se liga aí doidinho Que tu não sabe de nada Nós gostamos de mulher De forró e vaquejada Nós pode falar feio Nós pode até ser bruto Mas a mulherada gosta Da pegada do rato Olha, nós pode falar feio Nós pode até ser bruto Mas a mulherada gosta Da pegada do macu Nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Nós é da roça mesmo Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Chama-me o raqueiro Dizendo a roça Esquivando o raqueiro Bortando pressão É só enchendo e tomando Que se derramar o traga Nós tem carro importado Nós tem paredão Fazenda cheia de gado Cavalo de um milhão Nós tem carro importado Nós tem paredão Fazenda cheia de gado E cavalo de um milhão Se liga aí doidinho Que tu não sabe de nada Nós gostamos de mulher De porro e de maquejar Olha, se liga aí doidinho Que tu não sabe de nada Nós gostamos de mulher De porro e de maquejar Nós pode falar feio Nós pode até ser bruto Mas a mulherada gosta Da pegada do rato Olha, nós pode falar feio Nós pode até ser bruto Mas a mulherada gosta Da pegada dos maduros Nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Se assim nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Nós é da roça Nós é da roça mesmo Nós não fala bonito Mas nós tem dinheiro Nós é da roça, nós é da roça brisa Nós não fala bonito, mas velho, velho, parê Chama meu vaqueiro São seis coisas nesse mundo que agradam o vaqueiro É um cavalo bem selado, fama, forró e dinheiro Uma fazenda cheia de gado e mulher que bebe velho barreiro Chama papai É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu passo desmantendo É hoje que eu saio com as nove e vou amanhecer o dia bebendo velho barreiro Vem a mulher brigar comigo, tentando me afastar dos meus amigos Ela não para de falar que eu só vivo no bar e bota a culpa na bebida E a mulher tá que tá louca, tá sento com o dedinho na boca Hoje eu não volto pra casa, desce outra gelada que hoje nós vai desmanter É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu faço desmantendo É hoje que eu saio com as nove e vou amanhecer o dia bebendo velho barreiro É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu faço desmantendo É hoje que eu saio com as nove e vou amanhecer o dia bebendo velho barreiro Minha mulher brigar comigo, tentando me afastar dos meus amigos Ela não para de falar que eu só vivo no bar e bota a culpa na bebida E a mulher tá que tá louca, tá sento com o dedinho na boca Hoje eu não volto pra casa, desce outra gelada que hoje nós vai desmanter É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu faço desmantendo É hoje que eu saio com as nove e vou amanhecer o dia bebendo velho barreiro É hoje que eu só chego amanhã É hoje que eu faço desmantendo É hoje que eu saio com as nove e vou amanhecer o dia bebendo velho barreiro É hoje que eu só chego amanhã, é hoje que eu faço desmantelo É hoje que eu saio com as novinha e vou amanhecer o dia bebendo velho marreiro Que paciência que as novinhas tão fazendo Mas que paciência que as novinhas tão fazendo Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo Ela se coloca quando toca o paredão Abra a mala, toca o grave, faça estremecer o chão A pegada é diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passinho do elevador E ela se coloca quando toca o paredão Abra a mala, toca o grave, faça estremecer o chão A pegada é diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passinho do elevador E desce, 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 desce até o chão E sobe, sobe, sobe balançando com o posão E desce, desce, desce que o vaqueiro chegou E sobe, sobe, sobe no cozinho do elevador E desce, e desce, e desce até o chão E sobe, sobe, sobe balançando com o posão E desce, desce, desce que o vaqueiro chegou E sobe, sobe, sobe no passinho do elevador Que passinho é esse que as navias tá fazendo papai? É o passinho do elevador, sem esquema do raquete legal Me dê papai Ela se coloca quando toca o paredão Abra a mala, toca o grave, faz estremecer o chão A pegada é diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passinho do elevador E ela se coloca quando toca o paredão Abra a mala, toca o grave, faz estremecer o chão A pegada é diferente, a galera aprovou Tá todo mundo fazendo o passinho do elevador Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo Com o bumbum subindo, com o bumbum descendo E desce, 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 desce até o chão E sobe, sobe, sobe balançando com o posão E desce, desce, desce que o vaqueiro chegou E sobe, sobe, sobe no passinho do elevador E desce, e desce, e desce até o chão E sobe, sobe, sobe balançando com o posão E desce, desce, desce que o vaqueiro chegou E sobe, sobe, sobe no passinho do elevador Tato vermelho, vestido curtinho, tato no pescoço, vestido no umbigo Ela é a mais mais do estope da balada, quando ela chega todo mundo para Não bebe cerveja, só curte tequila e xandão, absolut e o uísque do bom Quando ela chega ela é padricinha, mas depois que bebe ela perde a linha Pipipipiradinha, pipipipiradinha, essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipiradinha, pipipipiradinha E depois que bebe ela perde a linha Ela clica, ela sobe, ela sarra, ela desce, ela mexe o bumbum e a galera enlouquece Chega na balada, ela perde a linha, essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipiradinha, pipipipiradinha, essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipiradinha, pipipipiradinha, pipipipiradinha Patom vermelho, vestido curtinho, tatu no pescoço, vici no umbigo Ela é a mais, mais, mais top da balada, quando ela chega todo mundo para Não bebe cerveja, só curte tequila e xandão, absolut e o uísque do bom Quando ela chega ela é padricinha, mas depois que bebe ela perde a linha Pipipipiradinha, pipipipiradinha, essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipipiradinha, pipipipiradinha E depois que bebe ela perde a linha Ela quica, ela sobe, ela sarra, ela desce, ela mexe o bumbum e a galera enlouquece Chega na balada, ela perde a linha, essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipiradinha, pipipipiradinha E depois que bebe ela perde a linha Pipipipiradinha, pipipipiradinha Essa mina é pirada, essa mina é doidinha Pipipipiradinha, pipipipiradinha E depois que bebe ela perde a linha Mas olha que chegou, é o prego é vaqueiro Chegou na vaquejada pra fazer o desmatilo Mas olha que chegou, é o filho do patrão O top dos vaqueiros é o rei do paredão Alô vaqueirão, manda o meu Brasil Essa é pra tocar em todas as vaquejadas Vai descer, vai trabalhando, se bora meu vaqueiro É show papai! Roda um de ouro, ruísque na mão Cavalo de luz, foi só um milhão Fiz uma boate dentro do meu caminhão Onde as vaqueirinhas vão descendo até o chão Roda um de ouro, ruísque na mão Cavalo de luz, foi só um milhão Fiz uma boate dentro do meu caminhão Onde as vaqueirinhas vão descendo até o chão Hoje vai rolar o desmantelo Comprei um risquinho, uma carrada de gelo Vem beijoso, entra em desespero É festa na boate do esquema do vaqueiro Mas olha que chegou, é o prego é vaqueiro Chegou na vaquejada pra fazer o desmatilo Mas olha que chegou, é o filho do patrão O top dos vaqueiros é o rei paredão Mas olha que chegou, é o prego é vaqueiro Chegou na vaquejada pra fazer o desmatilo Mas olha que chegou, é o filho do patrão O top dos vaqueiros é o rei paredão Rodão de ouro, ruísque na mão Cavalo de luz, foi só um milhão Fez uma boate dentro do meu caminhão Onde as vaqueirinhas vão descendo até o chão Rodão de ouro, ruísque na mão Cavalo de luz, foi só um milhão Fez uma boate dentro do meu caminhão Onde as vaqueirinhas vão descendo até o chão Hoje vai rolar o desmantelo Comprei um risquinho, uma carrada de gelo Vem beijoso, entra em desespero É festa na boate do esquema do vaqueiro Mas olha que chegou, é o prego é vaqueiro Chegou na vaquejada pra fazer o desmatilo Mas olha que chegou, é o filho do patrão O top dos vaqueiros é o rei paredão Mas olha que chegou, é o playboy vaqueiro Chegou na vaquejada pra fazer o desmatilo Mas olha que chegou, é o filho do patrão O top dos vaqueiros é o rei paredão Alô mulherada, o vaqueiro chegou Vamos fazer o desmatelo Alô mulherada, o vaqueiro chegou Isso é esquema do vaqueiro Quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo Quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo Quero beber contigo Quem não aguenta, bebe leio Pede logo pra sair Alô mulherada, o vaqueiro chegou Alô mulherada, o vaqueiro chegou Vamos fazer o desmatelo Alô mulherada, o vaqueiro chegou Olha o esquema do vaqueiro Alô mulherada, o vaqueiro chegou Alô mulherada, o vaqueiro chegou Vamos fazer o desmatelo Vamos fazer o desmatelo Alô mulherada, o vaqueiro chegou Alô mulherada, o vaqueiro chegou Olha o esquema do vaqueiro Chega pra cá, meu parceiro net Vem cantar essa comigo, papai Deixa comigo, vaqueiro E o nome dele é Pégui Sano Lima Quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo Olha quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo Olha quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo Olha quem quer beber comigo, vem pra frente e dá um grito Quero beber contigo, quem não aguenta bebe leite, pede logo pra sair Quem tá fora quer entrar, bora beber até cair Quem não aguenta bebe leite, pede logo pra sair Quem tá fora quer entrar, bora beber até cair Alô mulher, a rada, o vaqueiro chegou Vamos fazer o desmantelo, alô mulher, a rada, o vaqueiro chegou Vamos beber os que congelam, alô mulher, a rada, o vaqueiro chegou Vamos fazer o desmantelo, alô mulher, a rada, o vaqueiro chegou Para beber os que congelam